O tempo de espera para tirar o visto americano ultrapassa um ano em algumas cidades brasileiras. Em Santa Catarina, não há como fazer o documento. É preciso ir, então, até São Paulo ou Porto Alegre. E quem depende dele para estudar fora, precisa se organizar e até contar com a sorte. Há quatro anos, Luciana tirou o visto americano para o filho mais velho, que viajou aos Estados Unidos para fazer intercâmbio em uma universidade. Na época, o processo foi rápido, sem burocracia alguma. Este ano, ela deu entrada no pedido, só que dessa vez para o filho mais novo, que também pretende estudar no exterior. Mas não encontrou a mesma rapidez de antes. No consulado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Luciana conseguiu agendamento somente para o dia 19 de julho, daqui oito meses. Foi um choque, né? Porque eu estava acostumada com o primeiro momento lá, né? Que foi tudo rápido. Em dezembro, a gente resolveu que ele ia viajar, entramos com o processo e em janeiro a gente já estava fazendo o visto para ele, né? A viagem já está meio que marcada e se continuar nesse ritmo desse agendamento, ele não vai poder viajar. Essa demora também tem acontecido em outros consulados. Em São Paulo, por exemplo, o tempo de espera chega a 420 dias. Em Brasília, 388 dias. No Rio de Janeiro, 364. Essa especialista em vistos e passaportes diz que o principal problema tem sido a demanda reprimida da pandemia. O consulado ficou fechado um ano e quatro meses, então por isso essa alta demanda agora para entrevista consular, né? Para primeiro visto. A renovação a gente consegue agendar em até 30, 40 dias a gente consegue agenda. Mas, além disso, houve também um aumento no número de interessados em tirar o visto. Os dados mais recentes do Departamento de Estado americano mostram que entre janeiro e maio deste ano foram emitidos 345 mil vistos para brasileiros. Só em maio foram 79 mil. O número é 13% maior do que o mesmo período do ano anterior. Com tanta demora assim, o jeito é um só. Se programar. E atenção, hein? Comprar passagens antes de iniciar o processo não garante o visto. Muita gente pensa que com a emissão da passagem ele vai ter uma agenda mais próxima ou então a certeza de tirar esse visto americano. Mas não. A gente orienta que primeiro tire o visto para depois fazer a emissão da passagem aérea. Enquanto isso, a Luciana vai ficar de olho na agenda do consulado para ver se consegue um encaixe. E tentar diminuir esses oito meses que faltam. Eles dizem que existe a possibilidade de abertura de janelas, né? Para reagendamento. Então a gente está realmente na expectativa que vai surgir uma vaguinha antes.